Eu acho que é uma parança, a vida é um azar Ele vai passear, o mané O pé, três, irmão vivo, homem do céu Tô, eu vou até o porão, vamos se montar Preguiçam Constava é o vazia, zapetar Cadê o grauza vazia, não vou te ouvir, já Não vou te ouvir, já Doi mi essa, não sei tudo, já dá De dar-se na rixa, vazia, não vou te ouvir, já Eu acho que é uma parança, a vida é um azar e vamos pensar Vá se ar, vazia, não vou te ouvir, já dá Vá se ar, tu sando vivo Vá se ar, tu que calmerá Sacrada Acalhará Me vá se aqui, calmerá E vá se apenelar, o pé, três, irmão vivo Não vou te ouvir, já dá Vá se apenelar, já dá